Eu converso agora com essa promessa da música sertaneja, as cantoras, Jéssica e Jennifer. E é com elas agora que a gente bate um papo. E aí, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Prazer enorme estar aqui em Araguainha pela primeira vez, hein? Isso aí, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui em Araguainha, no Mato Grosso. Vamos cantar pra vocês hoje. Fala um pouquinho pra gente da JNTV, da carreira de vocês. Rapaz, faz 18 anos que a gente tá nessa estrada aí na música, trabalhando bastante, graças a Deus. Podendo mostrar o nosso trabalho aí pro Brasil também, através de alguns programas de TV que a gente tem participado. E quem não conhece pode estar entrando nas nossas redes sociais, né, Jennifer? É isso aí, é só procurar lá Jéssica e Jennifer no Facebook, no Instagram, Spotify, YouTube. E procurar lá pra assistir nossos vídeos, conhecer um pouco mais da nossa história. E aproveitar aquele like lá também. Opa, com certeza. Jéssica, deixa eu te perguntar, vocês têm aquela mesma pegada de outras cantoras como Marília Mendonça, Maera Maraíza? Ou vocês vêm com um cunho diferente da música? Como é que é? Conta pra gente, porque eu vi uma viola ali no palco. É, rapaz, é diferente. O nosso lema é misturando influência sem perder essência. A gente faz o sertanejo, as músicas mais novas, com certeza, mas a gente não perde aquela influência do modão, né? Da viola caipira, da sanfona. A gente tem muito forte essa raiz aí. Então a gente gosta de misturar um pouquinho de tudo. A divulgação de vocês e música pras pessoas que estão aí acompanhando a gente. Então, você quer cantar um abraço na música? Vamos fazer um pedacinho da nossa? Pode, pode ser. Uma palhinha. Pessoal, escolhas erradas. E não mais, nunca mais, vai me ver te olhando no espelho, me abraçar embaixo do chuveiro. Não mais, nunca mais, vou ligar sem querer dizer nada, duas, três, quatro da madrugada. Não mais, nunca mais. Tá em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer. Onde vocês procuraram? Vocês acham as músicas nossas? O nosso EP acústico tá lá no Spotify. Procura lá que dê essa música também. Ok, eu não vou tomar muito tempo das meninas. Eu gostaria muito de conversar com elas mais. Porque são gente boa, tem conteúdo também, né? Tem qualidade. Mas elas têm que se apresentar aqui no festival. Ô, Jéssica, foi um prazer estar falando contigo. Prazer é o nosso. Obrigada, viu, pela recepção de todos vocês aqui de Araguaia e região. Muito bom. Obrigada, um beijão pra vocês. Foi um prazer, viu? Sucesso. Sucesso pra vocês também. Conte com a gente sempre aí, viu? Na próxima a gente marca com mais tempo aí pra gente fazer um bem bom. Vamos fechar com mais uma palhinha? Vamos, vamos fazer um modão então? Vamos, você vai. Pra terminar. Vai, saudade da minha terra, vai. Vai, assim. De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no jeito que te vai. Por aí vai, esmodão. Alô, amigos, aqui é a Jéssica. E aqui é a Jennifer. E nós também estamos aqui com o Josenildo na JNTV, hein? Beijo. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.